A Toyota lança no mercado brasileiro o novo Corolla híbrido com três motores com tecnologia Flex. Confira! Chega ao Brasil o novo Corolla 2020, a 12ª geração do veículo mais vendido do mundo, estreia no país como um divisor de águas na indústria automotiva brasileira. Pela primeira vez na história, um veículo híbrido com motor Flex é produzido no Brasil, o que certamente vai contribuir para o desenvolvimento e modernidade da cadeia produtiva nacional. Produzido em 15 locais diferentes e vendido em mais de 150 países, o Corolla já vendeu mais de 45 milhões de unidades desde 1966, ano de sua estreia. No Brasil, o modelo é líder de seu segmento há cinco anos consecutivos e se manteve por muito tempo no ranking dos dez veículos mais vendidos do país. Disponível exclusivamente na versão Sedan, o novo Corolla conta com duas opções de motores, 2.0 litros Dynamic Force Flex com transmissão Direct Shift de dez marchas e injeção direta e o inédito sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e uma combustão Flex Fuel. A nova geração do Corolla ainda conta com um novo design mais robusto e esportivo, mais itens de tecnologia e conforto, além do pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense. Para esse lançamento, a Toyota do Brasil investiu um bilhão de reais em sua unidade de fabril de Indaiatuba, que já produziu mais de um milhão de Corollas desde que foi inaugurada em 1998. A partir de agora, a fábrica está apta a produzir o modelo que chega em uma nova plataforma GAC. Além disso, a unidade fabril de motores de Porto Feliz também passa a produzir o novo motor Flex 2.0 litros Dynamic Force a partir de um investimento de 600 milhões de reais. O Corolla com motor 2.0 litros Dynamic Force estará disponível nas versões GLI, XEI e Altz, enquanto a exclusiva versão com sistema híbrido estará disponível apenas na versão topo de linha Altz. Legenda Adriana Zanotto